Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez Porque eu vou estar mostrando pra vocês um novo servidor de Factions que lançou hoje, galera Sim, esse daqui é um novo servidor de Factions que lançou hoje Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui Isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito, se inscreve-se no canal e ativa o sininho Porque eu tô postando vídeos todos os dias pra você não perder nada E rapaziada, minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Esse daqui é um novo servidor de Factions que lançou hoje E eu vou estar mostrando aqui pra vocês, demorou? Só tá eu e o dono aqui, ele tá falando ali os comandos Mas eu vou fazer o básico e o resto vocês aprendem E esse Factions serve pra versão 1.17.10 Do Minecraft Pocket Edition, Bedrock, Console Então não importa onde você jogar, você vai conseguir entrar Porque tipo, ele tá no console, ó Se você vem aqui, ó, tá no Android, ele tava no console Ele mudou, agora ele tá no Android Então ele tava no console, agora tá no Android É isso, eu pedi, eu vou falar, dá... Dá Time Set Day aí Pronto, pedi um Time Set Day aí E beleza, o servidor tá aqui, o IP tá na descrição Eu vou estar mostrando um servidor bem legal, o servidor BR Que não tem, é... Que não tem lag, tá ligado? Ah, barra luz on Então aqui tem luz on, galera Aqui tem o barra luz on, então valeu aí Então tá bom, aqui ó, já aprendemos o primeiro comando aí Aprendemos que é o barra luz on, galera Mas tá bom Eu vou estar mostrando aqui pra vocês bem legal Primeiramente você dá um barra missões, galera Você vem dando barra missões, você consegue estar fazendo suas missões, tá ligado? Então é missão 1, missão 2, missão 3, missão 4, missão 5, galera Mas primeiramente você vai dar o seu barra kit Porque dando o seu barra kit, você já pega o seu kit iniciante, galera, tá ligado? Pronto, eu dei aqui o meu barra kit, tô com o meu kit iniciante Agora eu vou tentar fazer uma missão Barra missões aqui, galera E vamos ver se eu consigo fazer a missão número 1 Confirmar, galera Não sei nem o que tá fazendo Agora... Ah, missões HUD Missões HUD É HUD? É HUD? É missões HUD Pronto Ah, eu sei lá, galera Sei lá Tem que esperar 3 segundos Missões HUD Tá, não sei Eu acho que eu não tava pegando ainda nessas missões Mas vocês vão aprendendo, tá? Tem aqui o barra mina, galera Como todo faction tem Tem o barra mina Que pra você minerar Pra você ficar aqui bem suave, tá ligado? Aqui eu consigo quebrar os blocos Consigo fazer bem legal, tá ligado? Tipo, isso daqui é o survival mesmo Aqui do, tá ligado? É tipo um survival aqui do factions Tem o barra mina Como você pode tá vendo E também aqui tem o barra arena, galera Pra você tá jogando o seu PVPzinho Bem lindo Com 64 blocos, tá ligado? Ali você vai lá pro seu PVP Bem sano Bem top mesmo, rapaziada Então aqui é o barra arena, tá? Então bem legal Bem da hora E aqui você dá o barra factions, galera Você vai parar na onde? No mundo do factions, galera Então aqui é o barra factions Eu tô aqui no mundo do factions Como você pode tá vendo Se eu pular lá vai tá pegando Já tem tipo algumas coisas lá Então eu não vou nem pular lá Porque eu não quero treta Se bem que só tá eu e o dono ainda Então não vou tá mostrando aqui pra... Não adianta tá indo pra lá, tá ligado? Tipo, não vai valer a pena Mas galera, assim que você conseguir minerar Você conseguir suas coisas Você tá jogando o seu factions Você dando um comando Barra mercado, galera Esse daqui, ó Barra mercado Você consegue tá vendendo... Ah, calma aí que eu fiz errado Barra mercado Você... Oxe, eu tô escrevendo errado? Acho que eu tô burro, piba Acho que eu tô burro, pivete Tô burro, meu piba Barra... Ah, lógico, né? Barra mercado, família Pronto, barra mercado Você consegue vender aqui os seus itens, galera Tipo, anunciar itens, ver mercados Pesquisar jogador, mercado pessoal E etc, galera Aí você consegue ir lá e ganhar um dinheirinho Se você dá um barra shop, galera Você tá conseguindo comprar ferramentas, tá ligado? Você pode também ter o barra shop Então, tipo, você consegue tá comprando todas essas coisas Tipo, as farms, minério É... Geradores, etc Pode tá comprando é tudo E se você dá aqui um barra MCs, galera É uns itens especiais Tipo, machado, quebra armadura mais rápida Umas espadas Então, tipo, é umas coisas bem legazinhas Como você pode tá vendo Você vai subindo de nível E é bem da hora Também tem o barra encantar, galera Que é o barra encantar Pra você encantar os seus itens Então, tipo assim Você dá o barra encantar Você compra XP, tá ligado? Pra você encantar as suas coisas Então, cara Tá um servidor de Factions aí Como vocês podem até ver Não, Factions E bem, bem, tipo Bem organizadinho, tá ligado? Tipo, bem bonitinho Bem insano Então, você está jogando Agora, deixa eu ver aqui Um barra missões É HUD, né? Missões HUD É... Para ativar... Você desativou a atualização de progresso Missão em tempo real Para ativar, digita Barra missões HUD Ah, eu ativei Hum, ativei Agora eu acho que Eu dou um barra missões Deixa eu ver Ah Ande 2 mil blocos Recompensa 64 de diamante Por isso que eu tenho 64 de diamante Caraca, mano Eu sou um burro, galera Caraca, galera Eu sou muito burro, mano Caraca, pivete, mano Cara, eu sou muito burro, velho Tá, vou ter que empurrar Porque você pode ver O dono está aqui, mano O dono está aqui Só esperando meu vídeo lançar, né, meu dono Só esperando o vídeo lançar É, meu irmão Só esperando, só esperando Será que tem o barra coordenadas, galera? Se tiver o barra coordenadas, mano Vai ser bem... É... Cords Vamos ver se é barra cordes Barra corden... É... Coordenadas Calma aí Calma aí Eu vou apertar, né, né Tem coordenada? Tem corde? Vamos falar Tem corde? Vamos ver se ele responde Daí, ó Tira a dúvida com o dono Tem corde? Tem corde? Tira a dúvida com o dono, mano Tem corde? Vamos lá Vamos ver Não entendi Coordenadas Comando De coordenadas Eu não sei se é com dois ou Ah, barra XYZ, galera O que que é? Ah, a coordenada ali, ó Nossa, a coordenada ali, galera Caraca, que insano, velho Nossa, a coordenada ali Aí é assim, desativo? É, ó E o desativo Caraca, galera Cara, que top, hein Nossa, eu não sabia disso, velho Nossa Tá bem insano, galera Caraca, tá bem insano, mano O pior é que eu não conheço muito Os comandos de Factions Porque eu nunca fui muito De jogar Factions, galera Sempre fui assim De tá jogando mais Sei lá Coisas doidas Mas, rapaziada Se vocês gostarem muito Se vocês, tipo Se bater, vai Se bater sem comentários Escrito Factions, galera Sem comentários Escrito Factions Eu faço uma série de Factions Aqui nesse servidor, beleza Mas vocês também Tem que jogar, galera Então, tipo Vocês tem que jogar Senão eu vou ficar aqui sozinho Não, galera Vocês vão ter que jogar comigo Então, vai Depois desse vídeo aí Eu quero ver batendo aqui, mano Uns 30 membros aqui Online, tá ligado Jogando Factions, tropa Porque, mano Factions era um minigame Muito jogado As antigas E ele acabou sendo esquecido Assim, um pouco Tá ligado Então, vamos tentar fazer O Factions voltar Pra comunidade da MCPE Tá ligado E é isso, tropa Mano Factions top Você pode estar vendo Um servidor insano Um servidor bem top mesmo Eu gostei de verdade Tá ligado E nada mais pelo fato De não ter lag Então, se você quiser Estar jogando aí Um servidor de Factions Venha jogar na rede ancestral Tá ligado Um servidor bem insano Um servidor bem legal Pior que, galera Como o servidor é meio novo E como eu também Não entendo muito Eu não É... Eu não sei tantos comandos Eu não sei muita coisa Pra mostrar O que eu mostrei Não, o que eu sei Mostrei Não, eu não sei nem falar Tá O que eu sei Eu mostrei, galera O que eu sei Eu mostrei Mas é isso mesmo Tá ligado Esse daqui é o servidor de Factions Então Quero ver todo mundo Jogando aqui Tá ligado Se pegar bastante views Aqui, mano Bastante like Eu posso fazer um evento Aqui Falar com o dono Pra gente fazer uma live Fazendo um evento Mas, rapaziada É mais isso daí mesmo Que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu não tenho muita coisa Mas é isso Rapaziadinha, mano O vídeo de hoje vai ficando por aqui Então eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique no botão de gostei Que esse motivo vai estar trazendo mais vídeos Estou postando vídeos todos os dias Então ativa o sininho Se inscreve e ativa o sininho Beleza? Pra estar me ajudando Quem quiser falar comigo Nas redes sociais Está aparecendo aí na tela Meus dois Instagram OZ Camargo E Crazy1007 E também meu Twitter Então tamo junto Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo Bueno Can I be your super hero? Super hero